Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aqui, a gente vai estar comentando sobre Braskem, beleza? Vamos comentar especificamente aqui sobre as ações de classe B, viu? Olha só, o A, desculpa, olha só, BRKM5, Braskem. Veja pessoal, no último pregão a ação ela fechou com uma alta, veja só, de R$4,67 e aqui meus amigos, quando a gente puxa, nos últimos 5 dias a ação subiu quase 20%. Quem comprou aqui embaixo, aqui por volta dos R$49,16, essa valorização já está aí em 23%, beleza? E o que é que o pessoal tanto pergunta, fala Braskem, Braskem, Braskem? Acontece que a empresa anunciou dividendos, um dividendo bem elevado, quem comprou aqui a R$46 está mais feliz ainda, com quase 30% de valorização. Veja meus amigos, que nesse pequeno prazo aqui a empresa já subiu muito, olha só, em 17 de setembro já são mais de 30% de valorização nas ações da empresa. Então, de fato agora é o momento de estar entrando, a empresa subiu bem recente aí, 30% num prazo muito curto e vai estar pagando dividendos de mais de 10% na cotação atual. Quem comprou aqui a R$46, esse dividendo, meus amigos, ele vai chegar em algo próximo a 16%, beleza? Quem está comprando aqui nesse momento vai dar mais ou menos 12%, desculpem, beleza? E veja só que a ação já atingiu nas últimas 52 semanas a máxima de R$70,17. Ela vem com uma valorização absurda de R$174,75, beleza? Se você é novo no canal, peço por favor, se inscreva, deixe seu gostei aqui embaixo, viu? Comenta se você tem ações da BRKM 5, 3 ou 6 aqui também, beleza? Aqui são as ações ordinárias e aqui as preferenciais de classe A e B, beleza? Que bonitinho aqui para vocês. Veja só, meus amigos, que inclusive temos notícia recente do Valor Invest, onde eles elegeram a ação da Braskem como a melhor ação do Ibovespa no ano. Aqui, neste dia 2 de dezembro, ela acumulava uma alta de 124, mas veja só que ela subiu mais ainda, já está com 174% de alta no ano, né? Tudo caindo na bolsa, o pessoal com medo, falando que não tem nada de bom, aí tivemos uma ótima oportunidade aqui, beleza? Quem comprou lá atrás, com certeza, né? Está bem, mas bem feliz. Quem comprou mais ou menos há um ano atrás, né? Está com mais de 170% de alta e ainda vai receber esses dividendos, né? Quem comprou aqui, esse dividendo, né, meus amigos, ele vai ser o equivalente aí a 30% de dividendos. Então, quem comprou aqui, na verdade, né? Vai fechar o ano com a rentabilidade aproximada dos 200%, caso, após o pagamento, ela retorne a esses patamares. Porque, lembre-se que vocês vão estar observando, quando passar a data, né, a ação ficar ex-dividendos aqui, vocês vão observar que vai ser descontado esse valor. E quanto é esse dividendo? Vamos lá agora. Veja só, que ela é uma ação que é bem volátil, né? Tem aqui 100% de tag along, liquidez média diária de 191 milhões, 526 mil, para quem não sabe, rapidamente aqui, ela é uma empresa do ramo petroquímico, beleza? Com aqui atuação global, né? Então, não é só no Brasil. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis na química e do plástico, né? Então, aí, ela acertou o petroquímico, participa na produção também de componentes plásticos aí e outros utensílios. Receita elevadíssima, né? Aqui, dolarizada, 14,7 bilhões de receita em dólar. Isso em 2017, meus amigos. Lembrando que a empresa vem crescendo bastante, né? Aqui, ó. Tá aqui a prova para vocês verem, né? 2017, a empresa estava aqui, ó, 37 reais. Começou, né? Aquele mês de batidão subindo. Aqui, em 2019, todas as empresas estavam em alta. Desde então, ela teve uma pequena queda aqui, ó. Atingiu aqui 34, né? Quando tudo estava indo ok. E no pico da pandemia, 11,80. Beleza? Desde então, a empresa voltou, né? A estar subindo aí. Vamos continuar aqui, ó. Os indicadores, né? Da Braskem. Temos um PL muito atrativo, né? De 3,37. Ou seja, em menos de 4 anos, pessoal. A empresa, ela vai estar retornando, né? O capital investido, beleza? O pessoal está pagando aqui, ó. Preço-lucro da empresa. Apenas 3,37. Que é um lucro interessantíssimo. Veja só, meus amigos. Que lucro por ação dela é de 17,94. É maior do que o valor por ação. Por isso, né? A empresa tem esse PL muito, muito baixo aqui. Que é super atrativo. Veja só que ela tem um PVP de 3,78. Está barata. Meus amigos, a empresa esteve, né? 20 reais aí, ó. Há menos de 12 meses, né? Será que de fato agora é o melhor momento? Eu não tenho as ações da Braskem em carteira. Não é uma recomendação de compra, nem de venda e nem de investimento, beleza? Pode ser um momento interessante. A empresa pode subir mais 100%. Pode ser. Pode ser que não. Também. Entendeu? Que ela vai estar caindo nos próximos dias. Segundo o desconto dos dividendos, ela vai. Isso é a única certeza que a gente tem. E quanto que ela vai cair? Ela vai estar caindo aqui, ó. 7,53. É o valor do dividendo que ela vai estar pagando. Então, aqui, ó, no dia 9, reparem que a ação ela vai ter esse desconto de 7,53. Quem comprar até o dia 8, vai estar recebendo. Mas, de fato, será que vale a pena? Sendo que nos últimos 5 dias a empresa já subiu, né? Mais do que ela vai estar pagando. Já subiu aí, ó, nos últimos 5 dias, né? Mais de 20%. Quem comprou a 49, né? Olha só aqui pra vocês verem. Indicadores, né, pessoal, de endividamento. Ela tem uma dívida bem controlada, né? Menor do que 2. Aqui eu sempre comento com vocês, né? Endividamento por EBITDA menor ainda do que 1. Indicador de eficiência. Ótima margem EBITDA de 28,41. EBIT, nem se fala. 24. Margem bruta, 31,51. Margem líquida também interessante, né? 14,87. ROE altíssimo. E o ROICE melhorou mais ainda, né? 42,34 de ROICE. Veja aqui, né? Nos últimos 5 anos, a empresa vem crescendo a receita. Como eu comentei pra vocês, né? Aqui em 2017, ela divulgou 14,7 bi e ela vem crescendo ainda essa receita. Pouco, mas vem crescendo. A receita é elevadíssima. O que melhora mais ainda é aqui, ó. Crescimento de lucro de 36,65. Se cresce lucro, tem dividendos. No longo prazo, cresce o quê? Cotação, né, meus amigos? No longo prazo, a empresa tende a se valorizar ainda mais. Possa, né? Pode ser que nos próximos dias esteja até acontecendo algum desdobramento aí. Caso a cotação da ação, ela suba bastante, né? Chegando ali próximo a R$ 80,00. Grande chance de acontecer desdobramento, beleza? Não é certeza, mas pode acontecer sim. Veja que a ação, né? Ela nunca pagou um dividendo tão elevado quando ela vai estar pagando agora. Então, não esperem, né? Não entrem na companhia achando que esse dividendo aqui, ó, é algo que ela paga todo ano, beleza? Veja que em 2020, nem houve distribuição de dividendos. Tranquilo? Isso pode ser até uma coisa que estava acumulada no caixa da empresa. Eu não tenho, né? Não fiz análise. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Que eu posso estar analisando os últimos resultados da empresa e trazendo para vocês completinho. Comenta aqui se você tem ações da Braskem na sua carteira, né? E veja só. Você que tem aí, ó, somente 10 ações, já vai estar recebendo, né? R$ 75,39. O que é, ó, suficiente para estar comprando mais uma ação. Então, com somente 10 ações aí, ó, a mágica da bola de neve já vai acontecer para você. Imagina só, então, você que tem aí um lote, né? Dessas ações. Dá um valor um pouquinho elevado, né? São mais de R$ 6.000,00. Mas veja só. Você já estaria recebendo aí, ó, R$ 753,90, né? Dividendo aí interessante. Que, né, meus amigos, já dá, olha só. Vai estar recebendo aqui antes do Natal para fazer uma gracinha no Natal, beleza? Então, no mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários. Eu queria pedir, por favor, você que é novo aqui, se inscreva no canal. Deixe o seu gostei para estar apoiando o nosso trabalho. E, né, até a próxima. Uma ótima semana e bons investimentos. Forte abraço.